Eu quero cantar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo numa noite louca Eu quero cantar contigo, sorrir 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 contigo, sor Abrajademos e sentimos a magia de todos Topio! Topio 1! Bailando 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 Amém. Bailando Amor, Beis que se me Portal. Bailando Amor Uma Norte Nunca. Top 1 Oh, meu Deus Que estar No meu lugar louco No meu lugar louco Oh, oh, oh 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 Hi kids How about you Oh 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 Obrigada. 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 Obrigada.